Bom dia a todos 18 de outubro de 2022 mais um vídeo para o canal mostrando a flor estrela de natal esse nome pois ela abre sempre nos últimos meses do ano chegando a flor também na época do natal esta abriu agora no dia 15 de outubro em média ela fica de 5 a 10 dias estou fazendo os vídeos para mostrar quanto tempo ela vai durar o tamanho dessa podemos ver aqui pela treino 40 centímetros de altura e a sua flor mais ou menos com uma largura de 12 centímetros ou seja um tamanho que sua mão não consegue segurar essa é a comparação que estou fazendo desta estrela de natal bom dia a todos e aí e aí e aí e aí e aí